Tem um adendo, tá? Eu vou fazer um vídeo futuramente explicando melhor sobre isso, mas a gente descobriu algumas alterações nos meus exames. Opa, não, esquece, vocês não vão poder engravidar agora. Mas eu tenho que pensar em mim, no que é melhor pra mim. Oi, gente! Começando mais um vídeo por aqui. Já deixa seu joinha no vídeo e se inscreve no canal. Bom, o vídeo de hoje é um bate-papo de um assunto que eu queria compartilhar aqui um pouco com vocês. Eu até comecei a falar desse assunto numa live que eu fiz aqui no canal até que tá salva. Só que é uma live de duas horas com diversos assuntos e esse assunto tá ali no meio de tudo. Então, meio que assim, quem assistiu a live inteira já viu. Mas eu também vou entrar um pouco em assuntos um pouco, mas vou falar um pouco mais profundamente desse assunto. Mas quem não viu a live, quem perdeu a live, enfim, não sabe direito. Eu até falei alguma vez ou outra num caixinho de perguntas no Insta, mas super por cima, porque é um assunto que eu preciso de tempo pra explicar algumas coisas pra vocês. Então, vamos lá. Mudei o ângulo. Gostei aqui, ó, desse ângulo. Top. Vamos lá. Então, vamos começar o assunto desse vídeo, tá? A questão desse vídeo é... Fabi, você pretende ter um segundo filho logo? Você pretende engravidar logo? Não mais. Eu mudei de ideia em relação a isso. E aí é isso que eu queria vir conversar e explicar pra vocês. Da onde veio essa mudança? O que que me fez mudar de ideia? Então, vamos lá. Desde sempre na minha vida, eu sempre imaginei que eu queria ter dois filhos e que eu queria ter um casal, né? Pra ter a experiência de ter menina, de ter menina. E que eu queria, assim, sempre quis ter um casal, mas assim, queria muito, 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 muito ter uma menina, né? Tipo, esse sempre foi um grande sonho. Se eu tivesse duas meninas, também tava ótimo. E um casal também estaria ótimo. E eu acho que se eu tivesse dois meninas, eu ia ficar um pouco, assim, frustrada de não ter tido menina. Talvez tentaria um terceiro, eu acho que não, mas... Mas, assim, esses eram as minhas metas. E também queria que fosse perto, tipo, que nascesse perto um do outro, pra que crescessem juntos, assim, eu e a Nina, a gente tem um ano de diferença. Então, a gente cresceu juntas, assim, mesmas fases da vida. Então, a gente sempre foi muito parceira, muito amiga, muito próxima. E aí, eu tinha essa meta, esse objetivo, esse sonho. E o Leandro também tinha esse mesmo objetivo, esse mesmo sonho de ter dois filhos. Ele sempre quis dois também. Ele nunca ligou muito pra se ia ser menina ou menina. Pra ele, essa questão meio que tanto faz. E ele também queria perto. Mas não tanto por essa questão só de crescer junto, mas pelo, tipo, assim, passa por toda essa fase de início de maternidade de uma vez. E se livra, entre aspas, tá, gente? Não tô falando que é se livrar, porque não é uma coisa ruim, mas... Se livra dessa fase, tipo, de uma vez. Porque aí até você passa, que nem se eu tivesse essa gestação de um ano, engravida de novo. Então, mais nove meses grávida, mais um ano da primeira criança. Então, você passa ali uns três, quatro anos nessa fase de início, de, tipo, mais difícil, né? De começo de criança pequena. E aí, depois, você já tá numa fase mais de boa com os dois filhos de uma vez. Do que passar esses dois anos de uma criança, começar a ter uma fase mais de boa, mais tranquila, de conseguir sair, viajar, de conseguir fazer as coisas e tudo. E aí, engravidar e passar por toda essa fase de novo. Então, assim, esse era o objetivo dele, meu também, eu também, pela questão de crescer junto e perto e tudo mais. E também, tipo assim, já passo por tudo de uma vez, aí depois eu já, tipo, meio que volto a focar em mim, em corpo, questão de saúde também, questão de estética, que eu gostaria, tal, tal, tal. E, tipo assim, passou essa fase. Então, eu tinha esses sonhos, esses objetivos, desde sempre, digamos assim. Tava ali na minha listinha de metas de vida, desde sempre. E o Leandro tinha as mesmas, então as coisas, né, se encaixavam e tudo. Aí, de verdade, eu acho que eu nunca parei pra pensar, depois de ter tido a Gigi, se isso ainda fazia sentido. Eu só tava seguindo o plano, sabe assim? Meu plano desde criança era esse, e aí eu meio que tava seguindo esse plano. Casar, eu queria ter filho antes dos 30 anos, e eu segundo, pelo menos, antes dos 35. 35, eu queria... E, assim, a vida foi encaminhando pra isso de verdade, assim, não é que eu, nossa, não, tenho que casar, não. Tipo, as coisas realmente foram se encaminhando pra isso. A vontade de ter filho veio. Na verdade, já tinha vindo há um tempo, aí o Leandro que deu uma segurada por um tempo, até que a gente realmente decidiu que era o momento. Não era só por essa questão de, tipo, Ah, porque tem que ser antes dos 30, mas eu tinha essa vontade de ter filho logo, e que eu já sabia que logo na sequência eu ia querer outro. Só que aí algumas coisas aconteceram ao longo do caminho, né? Tipo, minha gestação foi super tranquila, a parte da gestação, né? A parte emocional nem tanto com tudo que tava acontecendo, mas a parte da gestação foi super tranquila, não tive nenhum tipo de intercorrências durante a gestação, nenhum problema sério de saúde. O parto, que aí sim que começou a ter alguns problemas, né? O parto, eu achei que seria super tranquilo, porque eu optei pela cesárea, naquela, tipo, Ah, não tenho medo de cirurgia, tal, 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 de boa, mas agendado, vou ter controle da situação, só que não, né? Então tem todo o meu relato de parto aí no canal pra vocês acompanharem. Então eu tive hemorragia no parto. Depois eu fui entender que foi uma coisa grave, tipo, é comum até de acontecer, comum entre aspas, tá? Mas assim, acontece, outras pessoas, né? Foi inesperado, então assim, não tinha como prever que isso poderia acontecer. E poderia ter sido muito pior, poderia ter perdido útero, nessa coisa, poderia, enfim. Foi uma coisa mais grave ali. Eu fiquei 24 horas na UTI, não pude ficar com a minha filha no primeiro dia de vida dela, então assim, só de 3 em 3 horas eu amamentava, mas eu tinha esse leve contato, e aí ela voltava pro berçário, porque eu estava na UTI. Eu tive que tomar duas bolsas de sangue, duas bolsas de ferro, né? Então eu tive que fazer transfusão. Então não foi simples, né? Teve essa complicação. Aí 15 dias depois eu tive sangramento de coágulo, eu tive que internar de novo pra fazer aspiração lá no útero. Tudo isso vocês acompanharam em tempo real na época, né? E por que eu tô falando tudo isso? Aí tudo isso fez com que todos os médicos falassem, não engravida logo na sequência. Espera no mínimo um ano, o ideal seria esperar uns dois anos, mas esperar no mínimo um ano pro seu corpo se recuperar, não só da cesárea, mas assim, de tudo isso que eu tive, sangramento, hemorragia, né? E aí você pensa em engravidar de novo. Então assim, a gente já tava meio que querendo engravidar assim, seis meses, na sequência, sabe? Aí isso já meio que pôs um... panos quentes ali em cima, tipo, opa, não, esquece, vocês não vão poder engravidar agora. Ok, a gente falou, tá bom, um ano é uma distância ok, né? Quando a gente tiver um ano, engravidar, vai nascer com ela com quase dois, ou até os dois anos, dois anos de diferença, ainda é perto, ok. Então a gente meio que falou, tá, vamos, ok, vamos aceitar essa diferença e esperar esse período. Aí a gente esperou, vocês sabem disso, acompanharam esse período de um ano. Aí até, assim, quando ela ia fazer um ano em novembro, aí eu falei, bom, vou esperar um pouco mais, porque a gente ia ter uma viagem pra Orlando, e até porque eu queria fazer o desmame antes de engravidar novamente, não queria engravidar ainda amamentando. Sei que pode, sei que é possível, mas eu não queria. Aí eu falei, como eu vou fazer o desmame depois da viagem de Orlando, que era tipo janeiro, o mês inteiro, eu falei, em fevereiro eu faço o desmame, e em março a gente vê pra engravidar. Então, meio que assim, tava tudo planejado pra isso. Então a gente voltou de viagem, a minha ideia era, em fevereiro, fazer o desmame, passar no meu médico, no meu ginecologista, fazer todos os meus exames de rotina, né, já tava tomando vitamina, mas conversar sobre as vitaminas e tudo, pra, em março, a partir de março, a gente realmente, efetivamente, começar a tentar engravidar. Só que eu voltei de viagem e descobri que eu tava grávida, já estava grávida, porque a gente deu umas... meio que assim, ah, a gente já tá pra engravidar mesmo? Tipo, ah, relaxou, né? E aí, engravidei, e aí vocês acompanharam tudo também, tal, fiquei feliz da vida, já queria mesmo, já tô grávida, já, tudo certinho, já vai nascer em outubro, perto da Gigi, tal, dois aninhos de diferença, perfeito. E aí, teve a perda, né, um mês depois e tal, tudo aquilo que rolou, a partir daí, o médico falou, ó, a gente precisa de pelo menos três meses até você poder tentar de novo. Então, assim, vamos dar esse tempo de três meses, se previne, pra não correr o risco de engravidar, pra não ter o risco de perder de novo na sequência, porque o seu corpo precisa estar limpo, eu não fiz a curetagem, a gente esperou pra ver se ia expelir naturalmente, então eu teria que fazer um outro ultrassom pra ver, depois de um tempo, depois de 15 dias, eu acho, pra ver se tinha limpado o útero. Aí ele falou, aí a gente aproveita esse período também, que a gente vai fazer todos aqueles exames, check-ups, que a gente ia fazer antes, só que eu já tava grávida, então a gente já faz tudo isso, todos os exames de sangue hormonal, todos os ultrassoms, tudo que tem que fazer é um check-upzão, pra, depois de três meses, que seria a partir de junho, você voltar a tentar engravidar, se tiver tudo certinho, tá. Então tá bom, aí, a partir disso, como eu tive que esperar esse período de três meses, e depois da perda, esse tempo me fez pensar muito, e eu passei esses três meses pensando muito, e muitas sessões de terapia, tá, gente, eu faço terapia, e eu fazia, já faço, sei lá, desde alguns meses da Gigi, com essa mesma terapeuta, e tô fazendo, continuei fazendo, e tá sendo muito importante pra mim, ter um acompanhamento, mas enfim, tive esse período todo, pra pensar, e conversando com o Leandro, conversando com amigas, conversando com outras pessoas, sozinha, pensando sobre o assunto, do tipo, eu realmente quero um segundo filho agora? Eu nunca tinha me feito essa pergunta, eu tava seguindo o meu planejamento de vida, de sempre, mas assim, seguir por seguir, tipo, as coisas mudam, a nossa cabeça muda, a nossa vida muda, e a minha vida mudou muito, depois de ter tido a Gigi, né, minha vida, minha cabeça, meus objetivos, tudo muda muito, e eu nunca tinha parado pra realmente pensar sobre esse assunto, eu tava só seguindo, tipo, sempre quis dois, então vamos pro segundo, tipo, e aí eu parei pra realmente pensar, eu comecei a me questionar, se eu tava tendo esse segundo filho, simplesmente pra seguir a tabela, tipo, o meu planejamento, se eu tava querendo essa segunda gestação, esse segundo filho, pra Gigi ter um irmão, uma irmã, ou se eu realmente tava querendo, eu ter mais um filho, de verdade, eu não consegui ainda responder essa pergunta, então eu não tenho certeza, quer dizer, eu sei que eu tava só seguindo tabela, isso eu sei, que eu tava seguindo a tabela sem pensar no assunto, mas agora, se eu realmente quero eu, Fabi, quero ter mais um filho, ou se eu só quero que a Gigi tenha irmãos, eu não consegui resolver isso na minha cabeça ainda, mas aí isso me fez pensar, me colocou pra pensar, aí, como eu não consegui decidir essa questão, do tipo, quero ou não mais um filho, quero ou não, pra sempre, ter mais filhos, eu falei, tá, deixa essa questão de lado, e vamos pensar em outra coisa, eu quero mais um filho, agora, agora, nesse momento da minha vida, eu quero engravidar mês que vem, em junho, e aí eu comecei a pensar, se essa gestação tivesse ido pra frente, ia nascer em outubro, né, então eu ia estar com a Gigi de basicamente dois anos, e um recém-nascido, e aí eu comecei a pensar em como seria a minha vida, nesse esquema, um recém-nascido, e uma criança de dois anos, né, não que não seja possível, tá, gente, não que a gente não dê conta, porque a hora que a criança nasce, a gente tem que dar conta, e a gente faz acontecer, mas, eu comecei a imaginar, e eu comecei a falar, gente, eu não dou conta, porque, não é só uma criança recém-nascida, e uma criança de dois anos, meu trabalho, também, minha vida de casal, a minha vida pessoal, tipo, as minhas vontades, as coisas que eu quero fazer, que a gente sabe que a maternidade é uma doação, e a gente tem que colocar algumas coisas de lado por um período, são escolhas, né, o que que você vai dar prioridade em alguns momentos, e eu me entrego de cabeça, amamentei um ano e quatro meses, praticamente, os primeiros meses, eu vivi muito intensamente, só pra Gigi, depois que eu fui começando a fazer, conseguir fazer outras coisas, não é todo mundo, tem gente que já consegue, desde o começo, conciliar as coisas, mas eu vi que comigo não é assim, então eu comecei a me imaginar, ah, no final desse ano, já de novo, vivendo todo esse furacão do pós-parto, da amamentação, só que com o agravante, né, de ter uma criança de dois anos, além do recém-nascido, pra cuidar, e aí eu comecei a pensar nisso, seriamente, comecei a imaginar, conversar com o Leandro e tudo, e eu falei, eu não quero isso agora, tipo, não, não quero, não faz sentido pra mim isso agora, tipo, agora que eu tô conseguindo me reencontrar como mulher, tô conseguindo me reencontrar como Fabi, além da Fabi mãe, tipo, existe a Fabi mãe, mas existem outras versões da Fabi, e agora que eu tô conseguindo encontrar e encaixar tudo isso, agora que eu tô conseguindo me reencontrar na questão de fazer atividade física, de cuidar do meu corpo, de cuidar da minha saúde, agora que eu tô conseguindo conciliar mais o trabalho com tudo, conseguindo focar mais em algumas questões do trabalho, agora que a vida do casal tá conseguindo, tipo, voltar e respirar um pouco melhor, agora que a gente tá conseguindo deixar mais a gente ir com outras pessoas, e ter esses momentos mais nós, e aí eu falei, agora que eu tô conseguindo ter isso, eu já ia ter que parar tudo de novo, e mudar tudo de novo, por mais um período, e eu não é isso que eu quero agora, então assim, eu poderia viver tudo isso, eu não tô falando que isso é impossível, que isso seria ruim, mas é o que eu quero, agora que eu parei pra pensar racionalmente no assunto, não é isso que eu quero agora, eu não acho que eu tô pronta emocionalmente, e na minha vida, neste momento, pra mais uma criança na nossa vida, agora, atualmente, e aí eu conversei bastante com o Leandro sobre isso, com outras pessoas, e aí até também assim, além do período maternidade, a gente tem um ano e meio, mais a gestação, né, tipo, vai, uns dois anos, mas mais a pandemia também, que é um tempo que a gente tá parado, sem poder fazer muita coisa, eu tô o quê? Há três anos, quatro, sei lá, sem poder fazer muitas coisas, sem poder viajar, sem poder curtir, sem poder passear, então agora que a gente tá fazendo mais isso, e tem a chance de ter essas, viajar, passear, com mais tranquilidade, agora que a pandemia em si acabou, eu ia ter que segurar isso por mais um período, até gestação, bebê nascer, vacinas, iniciozinho de vida ali, tudo, então aí eu pensei em tudo isso, e eu falei, eu não quero, eu não quero agora, assim, não é que eu não quero definitivamente um segundo filho, eu ainda não tomei essa decisão de, tipo, não vou ter mais filho, só vou ficar com a Gigi, ou vou ter mais um filho, essa decisão não foi tomada, até porque me deu um estalo de que eu tenho 30 anos, eu acabei de completar 30 anos, então eu tenho mais 5, 10 anos, isso se eu não congelar óvulos, eu tenho mais 5, 10 anos, pra pensar e decidir engravidar de novo, então assim, eu tenho muito tempo pra pensar nesse assunto, e tomar essa decisão definitiva, quero ou não quero ter mais um filho, eu não preciso tomar essa decisão agora, se eu não quero engravidar agora, assim, eu tenho tempo pela frente, pra pensar nesse assunto de verdade, e se eu quiser daqui 5 anos engravidar, eu posso engravidar daqui 5 anos, ok, nada impede, então, aí, eu fiquei nessa, tipo, foda-se, eu tenho mais 10 anos pra pensar nisso, eu sei que agora eu não quero, não faz sentido, tudo pra mim, pros meus objetivos, pra minha vida, eu quero curtir mais a Gigi pequenininha, sabe, tipo, não que eu não iria curtir com mais um filho, mas é diferente, né, as atenções, o tempo, o foco, então eu quero curtir mais, porque essa fase tá passando tão rápido, ela já tá com um ano e meio, essa fase passa tão rápido, e aí vai crescendo, e vai mudando, e muda tanto, a cada dia, a cada semana, a cada mês, são tantas mudanças, eu falei, eu quero poder curtir de verdade tudo isso, pra que daqui uns anos, talvez, eu fale, tá, agora eu posso ter mais um, então, eu pensei em tudo isso, conversei com o Leandro, ele super concordou, tipo, ele falou, não, realmente, talvez só a Gigi, seja o suficiente pra mim, tipo, ele falou, já me preenche por completo, tipo, já realizei os meus sonhos, assim, tipo, de ter, e eu também, assim, então eu não tenho certeza se eu quero um segundo, ele também não tem mais certeza se, realmente quer um segundo filho, mas, os dois, depois de muitas conversas, três meses aí, rolando de conversa, a gente conseguiu decidir, que a gente não quer agora, definitivamente, eu falei, esse ano, definitivamente não, acredito que nem ano que vem, mas, não vou falar que ano que vem, definitivamente não, porque pode ser que mude o ano, e, a vontade venha, a chavinha vire, eu não tô falando um não definitivamente, pro segundo filho, eu não tô falando um não, definitivamente, sei lá, pro ano que vem, pra daqui dois anos, eu só tô falando um não definitivamente pra agora, tipo, esse ano, não, esse ano, eu não quero, e eu não sei se eu quero tão cedo, e eu não sei se eu realmente vou querer, mas, por enquanto, não, e aí, a partir do momento que eu tomei essa decisão, tipo assim, decidi 100%, tipo, pensei em todas as possibilidades, pensei, pensei, conversei com todo mundo que eu podia conversar, e a partir do momento que eu tomei essa decisão, e com o Leandro, junto e tudo, parece que eu tirei um peso tão grande das minhas costas, gente, de verdade, me deu um alívio, tão grande, de ter tomado essa decisão, de, tipo, realmente ter pensado no assunto, e ter decidido o que é melhor pra mim, nesse momento, que eu falei, nossa, meu Deus, eu tava simplesmente seguindo um planejamento de muitos anos atrás, que nem faz mais sentido pra realidade da vida que eu tenho hoje, sabe, e pros objetivos da vida, e pros sonhos e metas de vida que eu tenho hoje, eu simplesmente tava seguindo, sem parar pra pensar, se eu realmente quero isso, ter um segundo filho, são muitas questões, ter filho de moda, se eu for parar pra pensar racionalmente, ter filho, é uma mudança de vida, é uma doação muito grande, a parte financeira, você vai ter mais um ser ali pra cuidar, pra sustentar, a responsabilidade pro resto da vida, então são várias questões, claro que o amor é maior do que tudo isso, sim, sem sombra de dúvidas, a Gigi foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, tipo, 100%, faria tudo de novo, voltaria atrás, faria tudo do mesmo jeito, mas, tomar essa decisão, tipo, agora, ter mais um, são duas escolas, dois planos de saúde, falando da parte racional, pela parte financeira, todo gasto dobrado, aí a gente para pra pensar agora num outro quesito, qualidade de vida, a qualidade de vida, que eu posso proporcionar pra um filho, é uma, a qualidade de vida que eu posso proporcionar pra dois, já é outra, não tô falando que vai ser ruim, não tô, não, mas algumas questões vão mudar, mudam, com certeza, os gastos aumentam, a questão de dividir tempo, também, então, tem várias questões envolvidas, com um filho, eu consigo, por exemplo, o Leandro fica com a Gigi, e eu saio pra fazer as coisas, com dois, meio que cada um cuida de um, claro que quando maior, dá pra super, né, tô falando mais quando a criança é pequenininha, bebezinho, criança pequena, que demanda muito mais atenção ali, né, não é impossível, mas demanda mais, a gente começou a pensar, por exemplo, agora que a Gigi tá entrando numa fase mais tranquila, a gente vai conseguir viajar com ela, fazer coisas, a gente foi viajar, a gente consegue viajar com ela, viajar sem ela, só o casal, fazer algumas coisas, que se a gente fosse ter um outro filho agora, não iam rolar, claro, e mais pra frente, com esse segundo filho, também, não que não ia rolar, mas uma viagem, pra quatro pessoas, é diferente de uma viagem pra três pessoas, né, então, tipo, gastos, tudo, dinâmica da viagem, e por aí vai, então, assim, tem toda a questão racional, que é o que eu comecei a pensar, que eu não tava pensando, tem a questão emocional também, que a gente tem alguns medos, no sentido de, eu amo muito a Gigi, tipo assim, é o maior amor da minha vida, eu acho que todo mundo que é mãe de um só, tem esse medo, esse pensamento, todas que eu conversei até hoje, ou quem é, agora já é mãe de dois, mas teve esse medo, antes de ter o segundo filho, que é, eu vou conseguir amar igual, eu vou, eu tenho um amor tão grande, pela Gigi, será que eu vou conseguir ter um amor, tão grande por esse novo ser, vou conseguir dividir a atenção, vou conseguir tratar igual, claro que assim, todo mundo que eu converso, que tem dois, que tem três, tem que falar que sim, que é possível, que sim, você ama, porque o amor ele se multiplica, mas assim, você saber dos outros é uma coisa, você viver é outra, né, então assim, eu não sabia, todo mundo sempre falou que o amor por um filho, é a coisa mais, maior amor da vida, ok, eu só fui entender, depois que eu tive a Gigi, sabe, então tem coisas que você não tem como entender, e até eu falo assim, eu não consegui imaginar que eu ia amar Gigi tanto quanto eu amo hoje, então, claro que eu não consigo imaginar que eu vou amar tanto o segundo filho, antes de ter, sabe, tipo, é só depois que você tem, que você vai conseguir entender, então existe também toda essa questão do emocional, mas isso não era o que estava me travando, de verdade, porque quando eu estava indo só pelo lado emocional, eu não estava, tipo, apesar dos medos, entre várias outras questões, tá, mas apesar dos medos, eu não estava, tipo, isso não estava me impedindo, nem me travando, mas aí, quando eu tive que parar, por uma questão do meu corpo, por uma questão da perda do aborto, que eu tive que parar de verdade, dar um tempo, que eu usei esse tempo para pensar, eu tenho ido também, né, que eu falei para vocês, na igreja, conversado com Deus e tudo, e eu comecei a entender, tipo, desde que eu perdi, eu imaginava que assim, nada é por acaso, tudo tem um propósito, pode ser que eu não entenda agora, lógico que eu não fiquei feliz de ter perdido, né, uma gestação que eu já estava ali, tipo, a partir do momento que você vê o positivo, você já ama, você já imagina tudo, deseja, então não foi fácil, e não estou falando que graças a Deus, que deu errado, não, óbvio que não, mas agora que eu tive que pensar em, agora que eu vou ter que tomar essa decisão, tipo, quero ou não quero, agora que eu pensei em tudo isso, e aí você começa a entender que tudo tem um propósito, e tudo teve um porquê, e talvez tudo isso aconteceu da forma que aconteceu, para eu realmente ter esse tempo para parar e pensar no assunto, e não simplesmente fazer as coisas por impulso, sabe, eu estava fazendo as coisas por impulso, só que filho não é uma coisa que é igual, sei lá, você comprar uma roupa por impulso, não é uma coisa que, não, é uma mudança drástica de vida, é um ser humano, é uma responsabilidade muito grande, então eu estava fazendo totalmente por impulso, sem pensar muito racionalmente no assunto, e aí parece que assim, tudo aconteceu de uma forma que eu tivesse que ter esse tempo, sozinha, parar, pensar, refletir sobre tudo que tem acontecido nos últimos tempos em relação a isso, e para tomar essa decisão, sabe, então, é isso, não, nada é por acaso, tudo tem algum motivo, porque, eu posso estar fazendo esse vídeo, e ano que vem eu decidi engravidar, e eu engravidar, e vocês acompanharem tudo isso, mas é o que eu estou falando, definitivamente eu decidi que esse ano não, eu não decidi definitivamente o futuro, tá, o futuro é o futuro, a Deus pertence, eu hoje tenho um pensamento, eu daqui um ano posso ter outro pensamento, daqui dois anos, pode ser que quando a Gigi esteja com uns três, quatro anos, ela já é um pouco mais independente, bata a vontade de novo, então assim, então sei, eu não decidi definitivamente o futuro, eu só decidi definitivamente o agora, agora, agora eu não quero, então, a partir disso, eu fui no meu médico, e a gente está conversando sobre as possibilidades de métodos contraceptivos, né, o Dio, eu já usei no passado, e eu não me dei bem com o Dio, tá, no meu caso, no meu corpo, tem vídeo no canal, bem antigo, da época que eu coloquei o Dio e tirei, depois de nove meses, então, se vocês quiserem entender um pouco mais o que rolou, mas basicamente, eu não me adaptei, eu tinha dor, cólicas constantemente, eu tinha dor na relação, eu tinha sangramentos constantes, não só uma menstruação, mas assim, quase que diariamente, por nove meses, não me adaptei, não me adaptei, e tirei, aí eu fui conversar com o meu ginecologista, aí eu falei, então, eu tive essa experiência, mas assim, faz muitos anos, eu já tive uma filha, será que vale a pena tentar de novo? Aí ele falou, olha, e existe também, além do, eu usei o Dio de Mirena, hoje em dia, existe um Dio de Prata, que ele é menor ainda, o tamanhinho do Dio em si, ele falou, olha, sim, o Dio de Prata é menor, pode ser que por ser menor, incomode menos, pode ser que dessa vez, incomode menos, porque ele falou, essa questão de você já ter tido filho ou não, o útero, ele volta ao tamanho que ele tinha, então, não influencia, tanto assim, mas ele falou assim, por você já ter tido essa experiência, ruim, e não se adaptado, ele falou, eu não sei se vale a pena você tentar de novo, porque pode ser que seja diferente? Pode, pode ser que dessa vez dê certo? Pode, mas pode ser que seja igual, então assim, você colocar, para ser a mesma experiência, e daqui uns meses você ter que tirar, sendo que você já tem esse histórico, de não ter sido adaptado com o Dio, porque tem gente que usa, várias amigas, várias pessoas conhecidas, que super ok, no meu caso, no meu corpo, para o meu útero, não foi ok, aí ele falou, então acho que não vale, então a gente conversou sobre outras opções, outras opções, anel, ou anel anticoncepcional, que você mesmo coloca, dura três semanas, você tira, aí ou você faz a pausa de uma semana, que é a pausa para menstruação, ou você já coloca na sequência, para não ter pausa, e não menstruar, só não pode fazer isso sempre, sem nunca ter pausa, mas de vez em quando dá para fazer isso, então tem esse, que é o anel, aí ele falou, tem o implante também, que é o implanon, se não me engano, que é, você coloca subcutâneo aqui no braço, dura três anos, e tem um custo mais elevado, por já durar três anos, mas se você for fazer a conta, tipo, o quanto eu vou usar em três anos de anel, o valor do implante, dá quase a mesma coisa, assim, dá uma diferença não tão grande, então, tipo, tem que pensar nessa questão também, então o anel dura três anos, ele vai soltando, né, aos pouquinhos, e tudo mais, é super seguro, blá blá blá, então eu estou entre essas duas opções, tem também o comprimido, mas não quero, porque aí, eu me perco, eu esqueço e tal, então, fiquei pensando, estou pensando entre essas duas opções, ainda não decidi 100%, para qual das duas eu vou, eu conversei agora, com o meu ginecologista, eu vou pensar sobre as duas, apesar de o anel, assim, a hora que eu decidi ter filho, é só parar de usar, o implante, se eu decidi ter filho antes desses três anos de validade, dele, é só tirar também, então, assim, nada me impede, de decidir ter filho antes disso, tá, mas, lógico, ele dura três anos, assim, eu vou estar gastando, um dinheiro a mais, se eu decidi, tirar ele antes dos três anos, então também é uma questão, para se pensar, então eu estou, analisando as opções, essas duas opções, no meu caso, o Jill não vai ser uma opção para mim, tem um adendo, tá, eu vou fazer um vídeo futuramente, explicando melhor sobre isso, mas a gente descobriu algumas alterações, nos meus exames, eu fiz os exames, bem, quando eu fiz, a gente marcou esses exames, pensando em engravidar, mês que vem, né, tipo, então, para ver se estava tudo certo, fazer aqueles exames, tudo certinho, para ver se ok, engravidar mês que vem, que eu deveria ter feito isso, antes de engravidar, só que acabei engravidando, sem querer, antes de fazer tudo isso, e aí a gente descobriu, provavelmente, a causa do meu aborto, então a gente descobriu, que o meu útero, ele está com um negócio, que chama estimocele, que é como se, por conta da cesárea, tá, por conta da cesárea, a cicatriz lá no útero, ele formou como se fosse uma bolsa, uma, um apêndice, para fora do útero, eu acho que é para fora do útero, eu não vou saber explicar direito, tá, gente, eu vou explicar do jeito que eu entendi, uma bolsa meio que para fora, que conecta com o útero, e isso faz com que aquele ambiente do útero, ele não esteja 100% ok, por uma gestação, ele tem que estar 100% ok, então até se você joga isso no Google, esse nome, eu vou até ler para mostrar para vocês, então se você pesquisa, estimocele, além de vocês verem imagem, para vocês entenderem talvez um pouco, ele diz assim, estimocele, nicho ou divertículo uterino, pode ser definida como uma falha de cicatrização miometrial, na região estímica do útero, sobre a região de uma cirurgia cesariana prévia, que é o meu caso, que eu tive uma cesárea, geralmente é identificado como triângulo, aí, se você pesquisa, estimocele, gravidez, caso a mulher queira tentar uma nova gravidez, pode levar a abortos de repetição, ou até mesmo, gestações desenvolvidas dentro desse cicatricial, ou seja, dentro dessa bolsinha que se formou, podendo levar a ruptura uterina, ou seja, bem grave, ou seja, se acontecesse isso, então assim, se eu não tivesse visto isso nos exames, não tivesse ido atrás, simplesmente fosse tentar engravidar de novo, eu poderia ter mais perdas, mais abortos, então, a gente descobriu isso agora, eu vou depois, futuramente, posso fazer um vídeo mais sobre isso, porque eu vou fazer novos exames, então eu descobri isso no ultrassom transvaginal, então agora eu vou fazer ressonância, para a gente ver tudo certinho, se tiver tudo certo, a gente confirmar que essas questões aí, eu vou marcar para fazer o procedimento, que é, tem que internar, sedar, centro cirúrgico, mas é uma cirurgia que não abre, não tem que abrir, é por uma camerazinha vaginal mesmo, né, então, tipo, como se fosse uma laparoscopia, que chama, não sei se é esse o termo, porque é feito dessa forma, mas é meio que isso, só para vocês entenderem, e aí faz, fecha esse negócio que está ali, sabe, então, resolve o problema, tanto é que o médico falou assim, Fabi, não é uma emergência, meu Deus, a gente tem que correr e fazer isso o quanto antes, tal, 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 não, não é uma emergência, ele falou, como você não quer engravidar agora, porque se eu quisesse engravidar, eu não poderia tentar até eu resolver esse problema, né, ele falou, como você já não quer engravidar agora, então não é uma coisa que, meu Deus, a gente tem que correr e fazer para ontem, mas, me sinto muito mais tranquilo, se a gente resolver isso o quanto antes, tipo, não deixar para depois, já resolve, mesmo que você não quer ter filho agora, já resolve, porque aí, quando você decide ter, tá tudo redondinho, tá tudo certinho, e vai que você tem uma gravidez sem querer, né, tipo, a gente já viu que eu engravidou muito rápido, então vai que você engravida sem querer, mesmo sem estar tentando, e aí pode ter outra perda, ou pode acontecer de ter essa ruptura e tal, então tem esse perigo, tem esse risco, então não vale a pena deixar para depois, entendeu, então, eu vou fazer os exames, já marquei tudo, vou fazer os exames, tudo, depois eu vou fazer o procedimento, aí mais para frente, quando eu tiver mais informações, por fazer tudo isso, procedimento, tudo, eu posso falar mais sobre esse assunto para vocês, mas assim, descobrimos a causa, provavelmente, né, muito provavelmente foi a causa em si, do aborto que eu tive, e o que causa isso? A cicatriz da cesárea, tá, então assim, não é que todo mundo que tem cesárea vai ter isso, mas, pode acontecer de ter, eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida, descobri isso sem agora, tipo, nem, e teve alguns outros exames, que também estão com algumas alterações, mas assim, quer dizer, um exame que está com alteração, aí ele pediu novos exames, para ver se realmente tem alguma coisa, na parte hormonal, mas como é uma coisa que a gente, ele falou, provavelmente não é nada, mas vamos investigar, então, se tiver alguma coisa, mais para frente eu explico tudo isso, mas eu tenho um monte de exame, para fazer agora, ultrassom, contraste, isso, aquilo, um monte de coisa, para realmente ver se tem alguma coisa ou não, tá, então eu nem vou falar nada aqui ainda, porque, por enquanto, uma alteração no hormônio, então, é isso que a gente vai investigar, se foi aquele dia específico, ou se, realmente está com algum tipo de alteração, e aí a gente tem que investigar algumas coisas um pouco mais, e aí, por conta desses exames de hormônio, não por conta do negócio do útero, mas por conta desses exames, eu não posso já começar o anticoncepcional hoje, porque o primeiro tem que repetir os exames, sem estar tomando nenhum hormônio, nenhum anticoncepcional, para depois que eu fizer todos os exames, aí sim eu posso já começar algum método contraceptivo desses que eu estou pensando. É isso, gente, uma conversa longa, falei que ia ser um vídeo que eu tinha bastante coisa para falar, profunda, eu só quero deixar bem claro que é a minha opinião para minha vida, é a minha escolha para minha vida, não estou falando que ter dois filhos perto é ruim, não, tá, não estou falando isso, minha mãe interviu a minha irmã perto, e a nossa relação foi incrível, eu não consigo imaginar a minha vida sem ter tido a minha irmã numa idade próxima. Tenho várias amigas, influenciadoras, inclusive, que engravidaram, né, tipo, muito próximo, que era o que eu queria desde o começo, fiquei muito feliz por elas, porque é o que elas querem, então, até então, era o que eu queria, mas agora não é mais o que eu quero, eu posso simplesmente ter mudado de ideia, ou eu posso simplesmente ter parado para pensar de uma forma que eu não tinha pensado antes. a gente vai crescendo, amadurecendo, e mudando de ideia, isso faz parte da vida, então, só quero deixar claro isso, porque assim, eu estou contando tudo isso para vocês, abrindo intimamente mesmo, o meu pensamento, as minhas opiniões, a minha história com vocês, vocês sabem aqui que eu não escondo as coisas de vocês, eu compartilho tudo, vocês acompanharam toda a questão da gestação, vocês acompanharam toda a questão da perda, da gravidez, tudo, eu compartilho tudo com vocês, na hora que eu me sinto pronta para compartilhar, mas eu não me escondo, eu sempre tenho a vida aberta, um livro aberto, e um livro da minha vida também, então, eu falo tudo isso para vocês, mas eu só quero deixar claro, porque às vezes algumas pessoas podem pensar assim, ah, então, é errado ter dois filhos, porque a vida, a qualidade de vida, não, gente, não é nada errado, se você quiser ter um filho só, está tudo bem, se você quiser ter dois, se você quiser ter três, se você quiser ter quatro, se você quiser não ter nenhum, mulheres, homens, está tudo bem, cada um tem que decidir o que é melhor para você, para a sua vida, e não baseado no que a sociedade impõe de casar, e ter tantos filhos, e tudo isso aqui, ou baseado no que as pessoas desejam para você, não, tipo, você tem que pensar em você, na sua vida, nas suas escolhas, porque quem vai cuidar vai ser você, quem vai criar você vai ser você, a vida que vai mudar vai ser a sua, da mãe, principalmente, mas pode ser do pai também, do parceiro, da parceira, enfim, então, a vida vai mudar de vocês, quem adota também, não estou falando só de quem tem filho, de forma, pela gestação, mas também por quem adota, tudo, quem decide isso, é quem vai criar essa pessoa, essa criança, então, não os outros, e não um planejamento para o mundo, não, então, eu só estou falando isso assim, o que é melhor para mim, não é o que é melhor para você, tá, o que é melhor para você, o que funciona na sua vida, não quer dizer que é o que vai funcionar na minha vida, então, cada um tem as suas metas, os seus objetivos, tem gente que gosta de viver a maternidade 100%, no sentido de não trabalhar fora, e só ficar em casa, que não é só, tá, porque cuidar da casa é muito mais difícil do que trabalhar fora, mas, ficar em casa e cuidar da criança 100% ali, integral, ou das crianças, tem gente que tem um trabalho que demanda muito, então, tem que colocar os filhos na escola, em período integral, e também, tá tudo bem, ninguém é mais ou menos mãe, por conta disso ou daquilo, só tô querendo deixar claro, que assim, cada um tem um tipo de vida, um estilo de vida, uma possibilidade, tá, também tem toda uma questão, das possibilidades da sua vida, na questão financeira, na questão de oportunidades, enfim, né, na questão de privilégios, então, assim, eu sei dos privilégios que eu tenho, eu reconheço também, a questão do meu trabalho, que me proporciona uma liberdade, muito maior, flexibilidade de horários, a rede de apoio de cada um, tudo isso vai influenciar nas decisões de cada pessoa, então, nunca o que é certo pra um, é o que é regra pra todo mundo, não, eu só tô compartilhando, é isso que eu tô querendo deixar claro, porque assim, eu tô falando pra mim, eu pensei no racional, nisso, 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 pra minha vida, pra minha realidade, pros meus objetivos, pra minha, pro meu relacionamento, de casal, com a minha filha, de vida, tudo, então assim, pra mim, eu tomei essa decisão, pra mim, e não é, eu tô falando que é, isso pra todo mundo, não tô falando que, eu já escutei muitas vezes, vira e mexe, eu escutava opiniões de outras pessoas, do tipo, ah, já querem engravidar, quando a gente tiver um ano, não sei o que, você é louca, não faz isso, espera, porque não sei o que, porque senão você vai atropelar isso, 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 mas isso é a opinião, da pessoa, da vida que ela escolheu, pra ela, e tipo, então não cabe no que, faz sentido pra mim, eu posso escutar, entender algumas questões ali, pegar pra mim ou não, já escutei também das pessoas, não, que não é agora que eu tomei essa decisão, não, tem logo, é melhor coisa, já se livra já, já tem logo, cresce junto, a melhor coisa, porque depois você vai ficar, não vai ter mais vontade, aí você vai deixar passar, tá bom, essa também é a opinião, baseado na vida daquela pessoa, no que ela acha melhor pra ela, mas eu tenho que pensar, eu posso escutar todos os lados, todas as versões, mas eu tenho que pensar em mim, no que é melhor pra mim, no que é melhor pra minha família, e no que faz sentido na minha vida, porque o que faz sentido na vida da dor da pessoa, não quer dizer que faz sentido na minha, né, então tem gente que gosta de ter muitos filhos, tem gente que quer ter um só, tem gente que não quer ter nenhum, e ninguém tá errado, tá, então assim, aqui a gente vive muito nessa sociedade de, casou? Quando vai ter um filho? Teve o primeiro? Quando vai ter o segundo? Teve o segundo? Quando vai ter o terceiro? Nossa, você tem três? Nossa, você tem quatro? Corajosa, sabe assim? Sempre a gente tá sendo cobrado, ou tá sendo julgado, as pessoas não pensam no que é melhor pra você, você que tem que pensar no que é melhor pra você, né, ou no que faz sentido pra você, então só tô querendo deixar isso claro aqui, tá gente? Eu tô falando no que é melhor pra mim, na minha experiência, na minha vida, nas minhas escolhas, e eu simplesmente tô compartilhando com vocês, porque eu compartilho tudo, e eu sei que vocês têm me perguntado sobre a segunda gestação, quando eu vou engravidar e tal, então vim aqui pra contar, explicar tudo isso pra vocês, mas sem julgar, e assim, desde que eu virei mãe, eu realmente entendi esse lugar de realmente não julgar a outra mãe, não julgar a decisão de outra mãe, se ela decide dar telas ou não pra uma criança antes dos dois anos, se ela decide dar açúcar ou não antes dos dois anos, porque a vida e a realidade de cada um é diferente do que a gente decide pra nós, da nossa realidade, das nossas escolhas, das possibilidades de cada um, então assim, ninguém é ninguém pra julgar a vida de ninguém, sabe? É isso, virou um podcast, né? Que isso, é um podcast? É tipo um podcast, mas eu queria compartilhar tudo isso com vocês, tá bom? Então deixa o joinha no vídeo, se inscreve no canal, até os próximos, beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma